Rapaz, olha só o piseiro Mas já tava na cara Provavelmente esse camarada viu o filhote de jacaré na beira dessa aguadinha Aí pegou, rapaz, aquela curiosidade besta, né? Pegou e o jacarézinho naturalmente começou a emitir o som de chamamento da mãe O socorro, né? E ela veio, rapaz Isso aí tá parecendo um jacaré tinga, mago, véi, feio Acho que não é jacaré do papo amarelo, não O que impressiona, rapaz, é a velocidade de arranque do animal, né? Ela tá devagarzinho, quando é feio, ela dá aquele estúdio de velocidade E se pega no camarada, rapaz, é um estrago feio, hein? Não pode brincar com esses animais, não, hein? É, não acontece muito o ataque desse bicho Geralmente é dessa forma aí Quando alguém invade o território Ou então pega um filhote Ou então se aproxima dos ovos Pra quem não sabe, o jacaré não choca os ovos Mas ele fica ali perto Onde a jacaré desova ali, né? Então, rapaz, é perigoso Tem que saber onde é que anda, né? Só que ataque, assim, em questão de predação Não acontece, não Um jacaré desses miúdos, assim, não vai atacar a gente Com instinto de predação Salvo engano, o jacaré azul Esse sim tem que tomar cuidado Tem notícias, tem relatos aí De vítimas que já perderam a vida Pelo jacaré azul Mas esses jacarezinhos aí É só pra gente rir mesmo É claro que pode ocasionar perigo e tal Machucada e tal Calma aí, é só pra rir Como no vídeo aí O povo deu o gargaiada, né?